Oi, gente. Bem-vindos a mais um vlog. Eu tô emocionada já. Nem começou o vlog, eu já tô emocionada. A gente vai no Museu do Lúbio. Vocês gostaram do meu look de hoje? Gostaram? Não, não. É que tá muito frio, né? Eu não tô aqui. Mas é assim. Gente, a gente vai entrar agora, mas antes é melhor pegar um mapa pra você ficar ciente de onde você está aí. Eu nem entendo no museu. Eu tô... Ai, meu Deus, que lindo, que lindo! Vamos, vamos, vamos. Ó, gente, aqui você também pode fazer a visita. Ah, que você é... Viado pra... Não sei como é que eu explico direito. É... Audio Guide. Você realmente tem um áudio te explicando tudo. Você vai na frente também com o seu aparelhozinho e ele vai te avisando tudo. Entramos! E agora a gente vai tentar entender onde a gente entrou. Vendo o mapa. E direto onde a gente quer mais ver. De início, né? Porque por mim eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas, realmente, pra você ver tudo aqui tem que ser o dia inteiro. Já de cara, eles já avisam. Ó, minha filha, Monalisa tá bem ali do lado. Aí, ó. Tudo aqui, pra você saber onde você tá indo. Chegamos em um dos lugares que eu mais queria visitar. Que são as esculturas gregas. Cada passo que a gente dá, parece que a gente tá mais próximo de ver a vitória. Essa é uma traça, que é uma das que eu mais quero ver aqui. Agora vamos para a parte egípcia e medieval. Quer ir para a egípcia primeiro ou para a parte medieval? Medieval pra lá e a egípcia pra cá. Ó, vou explicar uma coisa, né? Nesse exato momento, opa, isso aqui não. Nesse exato momento, eu fico só me questionando. Aqui, tudo aqui, todas essas paredes, antigamente, eram dos reais, dos tops, dos tops, dos tops. Eu fico me questionando. Como é que foi que botaram aqui dentro do museu? Olha só, por exemplo, isso aqui, essa parte, ok. Dá pra entender como é que conseguiram botar aqui dentro. Essas paredes? Eu juro que eu fico refletindo sobre isso. Eu vou dormir cedo hoje, eu, às quatro da manhã. Como foi que colocaram as paredes dentro do Museu do Mundo? Quanto é que esse moço aqui deve calçar? Não sei a tradução disso, mas de acordo com o Pedro, é ó. No almoço, terá pato, com frango, na cunha. Na paz de Cristo. Era só uma aguinha. A gente parece que tá subindo pro palácio do Corabénio. Não sei. No Luísio. Sei lá, no Luísio. É isso aí. Aqui, ó. Sim, aí um monte de coisa pra você gravar, você não gravar, subir na escada e ofegar é tipo sede. Caraca. Essas são as partes que eu acham mais legais. Tipo, olha os detalhes, olha ali. Aqui, ó, tá bom. Aqui, ó, tá bom. Aqui, ó, tem um detalhe que eu não sei. Tipo, O churrasco de domingo, né? Uhum. Gostinho. A gente parou de mancar a pele chamado Angelina, que ele é super conhecido daqui. E a gente pediu essa piramidezinha que eles sugeriram. Nossa, isso é bom, vamos provar agora. Gostosinho. Chegamos no lugar que eu mais queria vir. Olha como ele é linda. É calor ou é emoção? Os dois. A foto da Vitória de sinoprato ficou durante oito meses no meu telefone. E era a capa. Porque ela foi inspiração por uma personagem. Aí eu fiquei todo dia olhando, todo dia olhando, todo dia olhando. Aí eu falei assim, Ah, um dia eu vou ver. Será de novo aqui, ó. Vimos a Mona Lisa. A gente só viu mesmo, porque tirar a foto estava impossível. Tinha uma fila e eu já estava bem feliz de ter visto. Linda, né? Só que do outro lado, eu fico impressionada que tinha um quadro que é, eu acho que um dos maiores daqui. Que é lindo, lindo, lindo. Aí, enfim, eu estou tendo uma experiência muito satisfatória, sabe? Muito boa. Acabamos de sair do museu, mas não acabou. Realmente é impossível você conseguir ver tudo, eu acho, em um dia, assim, porque é muito grande, é muito grande e a gente conseguiu ver os que a gente mais queria. Estou muito realizada e agora tem o jardim, que é lindo também. Pode ser bem lindo. Beleza. Paramos para almoçar, porque ninguém é de ferro. E aqui, perto do... Não, 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 né? Tem uma parte que é só de lojinhas e aí tem... Eita! Como eu estava dizendo, aqui tem uma praça de alimentação, aí eu pedi esse bolzinho e aí, ó, tem o restaurante aqui, também tem... Enfim, opções para você escolher. Queria muito comer alguma coisa doce, porque a minha comida deixou com muita pimenta. Aí a gente passou aqui no McDonald's. Ah, é muito fofo aqui, porque tem de macarrão. Olha só! Ai, que fofinho! Muito bom. Será que é bom? Deve ser. 2 euros a caixinha com 2 macarrons. Não resisti. Tive que vir aqui na... Lá de Ure. Vou comer macarrão de novo? Vou. Mas é que esse aqui é tipo o melhor que existe. Aí vamos comparar. Esses daqui são sabores, ó. Eu vou fazer isso. Hum, delicioso. Hum, sim, sim. Hum, sim, sim. Hum, sim, sim. Vem de um dos melhores macarrons aqui de Paris. E aí, eu fiz um review já. Eu meio que já comi todos. Mas assim, como eu já comi do McDonald's agora há pouco, quero dizer que o de chocolate é bem parecido, tá? Então assim, a gente vê que o valor ali tá um pouco equivocado. Então assim, eu paguei 2 euros naquele. Quer dizer, 1 euro, né? E esse aqui, tipo fazendo a divisão aqui, paguei muito mais. Então esse aqui e o do McDonald's tá 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 bem assim, ó. Bem igual. Agora, esses outros esses outros sabores hum, muito bom. E é por isso que a Lá do Rê é a Lá do Rê porque realmente eles são muito gostosos. não, sério. Muito bom. Agora vamos conhecer Paris, né? Bora. Agora a gente pegou o metrô e estamos em Montmartre que é outra parte de Paris e agora a gente tá conhecendo a... como é o nome? Muro do Eu Te Amo. Tem esse, tem esse, que é isso? Tem. Muro, Je Te Amo. Wall of Love. Pronto. Cada língua aí você pode entender. É. e é mal bonitinho. As pessoas escrevem, os nomes, tudo. Olha a ponte. Antigamente em Paris tinha uma ponte que as pessoas colocavam um cadeado, escreviam o nome das pessoas, enfim, é... do seu companheiro e tudo mais. Só que aí acabou que a ponte ficou muito pesada, eles resolveram tirar tudo isso, então eu acho que agora eles mudaram pra cá. então olha só, aqui tem os cadeados, ali também tem a parede. Mas é melhor, é melhor, né? Se eu fosse não, 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 né? E aí, gente, eu entendi errado. Eu achava que você poderia escrever o seu nome, mas não, parece que eu te amo em todas as línguas possíveis. Olha só, tem até língua de sinais, tem ali. Olha que lindo. Mas os cadeados têm o nome das pessoas. Verdade. Aí é. Agora a gente está dando um bolezinho, aqui, andando nas lojinhas, vendo tudo. Aproveitem, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha, né? Sempre bom. E vamos seguir aqui. Oh, maravilhoso. A gente acabou de achar uma loja de chocolate e tem uma escultura de chocolate. agora que a gente vai provar oficialmente o crepe crepe de rua, é o que eles chamam. E vamos ver se é diferente do que a gente provou ontem. Bom, hein? Esse aqui já está melhor do que o de ontem. Mais barato. E mais barato. Muito bom. Tchau, 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 tchau. Fizemos um belo passeio hoje, a gente vai aproveitar um pouquinho, dar uma volta aqui em Montmartre e com essa vista linda eu me despeço e até o próximo vlog. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.